Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tem tranquilidade? Vamos começar mais um vídeo cabuloso. Tamo aqui, ó, no Skin.Club, cara, pra ver umas caixinhas pra você, cara. Um site de abertura de caixa naquele jeitão. E se você clicar no link da descrição do vídeo aí, você consegue ganhar 10% de bônus no seu depósito de qualquer valor aí, fechou? Mandou cenzão, ganhou 110 naquele jeito, fechou, rapaziada? Chega a sua mão lá, ou então você pode vir aqui nesse maizinho, venha no maizinho, vai vir aqui em código promocional, digita aqui TARU, naquele jeitão, adicionar, vai ganhar 10% também, fechou, rapaziada? E tem várias formas de pagamento aqui, de pagamento não, de depósito. Cartão de crédito, Paypal, boleto, Pix, SkinCard, só não tem como pagar no bumbum ainda, ainda, fechou? Mas vamos lá, rapaziada, tamo aqui com 1.292 dólares. Vamos gravar essa quantidade de dólares pra poder chegar chegando. Vamos aqui, ó. Vamos abrir de lei? De lei tem que iniciar na cana, é evento canônico, bora. Olha aqui, ó, 5 a 1 no pai. Bora, 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 bora. Como é que vai vir? Vai vir seco ou não vai? Ó, 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 não vem nada. Mais 5. Não vou ficar muito... Não vou insistir muito nela, não, porque o pai tá... Tá boladaço. De catupiriza. Ó, deixa eu ver. Nossa, passou a bater faia ali, Zé. Olha, mano. Ó, tô lucrando nada, hein, Zé. Tô ruim hoje. Beleza. Vamos aqui, tropa, ó. Tem umas caixinhas novas aí, tá ligado? Quasablast. Ai, aquela caixinha eu já mostrei pra vocês aqui, ó. Pode vir Dragon Lore, mano. Vamos abrir uma só. Ela é muito cara. Uma só. Nós não tá portando essa crocância toda ainda, não. O site disponibilizou pra nós aqui, mas nós tá, ó. Pera, pera. Opa, Manowar é cara. Manowar é cara. Ah, cara nada, Zé. Que isso? Achei que Manowar era mó pagodão. Cara, eu tô começando a achar que eu vou lançar 5, rapaziada. Deixa eu pensar aqui, mano. Eu vou lançar 5, Tony, hein? 5 caixas. Vai, vim com dois pés na porta. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Ó, ó. 3, então. Ai, não deu, mano. Não deu. Não tô dando. Que isso, tropa? Vou vazar dela. Seguinte. O que eu vou fazer aqui, rapaziada? Steel Samurai, cara. Deixa eu ver o que tem nela. Tem bastante variedade, entendeu? Dá pra abrir 5. 5, aqui, ó. 175 dólares. Pode vir com dois pés, mano. Chama, 175. Eu acho que eu vou lucrar, hein? Não sei. Vamos lá. Chama, tá dozeira? Chama, tá dozeira? Opa! Opa! Magnífico! Ai, não salvou, mano. Pô, não tô crocante, cara. Vou buscar uma coisinha boa aqui nesse site. Eu tô querendo chegar e chegando com o desse pé na porta, mano. Eu tenho 500 dólares. Mano, eu quero fazer uma maluquice, cara. Será que se eu abrir uma caixa... Mano, será que tem caixa cabulosa mesmo? Aquela caixa selvagem, sim? Puta, tem uma caixa aqui de 600 dólares, mano. Eu vou fazer uma loucura. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou lançar. Eu vou abrir uma caixa de 600 dólares, cara. O que é que pode vir numa caixa de 600 dólares? Muitas facas, muitas carambites, muitos bebezinhos. Será que eu ganho, mano? Ai, 600 dólares. Vai! Chama! Mano, 600 dólares, cara. É muito dinheiro, véi. Hum, vou fechar o olho, vou fechar o olho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Isso aí é palhaçada. Não. Porra! Vou vender aqui. Não, vamos. Chama. Chama do pai. Tô nem aí, não, Zé. Tô nem aí, não. Tô nem aí pra nada agora, mano. Eu tô metendo louco. Aqui, ó. Opa! 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 Caraca, moleque! Pô! Ah, moleque doido! Dois mil doletas, Zé! Caraca, filho! Chama! Carambit Dopple! Chama! 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 Tem que fazer loucura. Tem que dar duro. É cupom taru. Clica no link. Clica no link na descrição aí pra chegar chegando. Ah, moleque doido! Nossa, que isso? Nem apalso. Ah, já vou voltar pro sapatinho. Vamos abrir de alpe. Nossa, eu tô felizço, Zé. Ai, 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 ai. Chama! Vamos abrir, vamos abrindo, vamos abrindo. Abre duro e dá firme. Opa! 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 Ah, mas tô de parada não, Zé! Ah, que isso, Zé! Que isso! Chegamos com dois pés na porta, Zé! Nossa, é mais além, filho! Tchau, rapaziada! Alpe não tá vindo não. Opa, essa Alpe aqui é cara, hein? 14 dólares. Opa! Chama! Olha no meu olho. Me encara. Consegue? Vamos! Opa! Opa! Lucramo de novo, hein, papai? Ai, que delícia, cara. Que maravilhoso, gente. Tô com 200 dólares, mano. Flip Knifes. Deixa eu ver o que tem nessa caixa aqui. Mano, eu tô pra loucura, hein, cara? Eu tô pra maluquice. Tô pro Soroproon, tá ligado, né? Toma. Sente a pressão, neném. Aqui é uma duzentão, vai vir mil, mano. Nem vou olhar, nem vou olhar. Vou olhar assim, mas eu sou ansioso. Nossa, é... Eita! Eita! Ah... Perdemos um pouquinho, mas tá de boa. Tá tranquilo, mano. Tá maluco, Zé? Ah, hoje aqui vai rolar o pagode, filho. Converte, vem. Chama no pai. Chama. Eu vou abrir umazinha aqui. De uma em uma, nós vai no gostosinho. Sapatina. Que é naipo, meu filho. Você dá doido. A alegria do homem. A alegria do homem. Chama. Não foi legal, hein? Oh. Você tá doido, mano. Cadê? Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Opa. See you later. See you later. See you later. É, rapazi... Ah, não. Eu vou ficar nessa caixinha aqui suave. O site tem várias coisas, mano. Como missões. Vai completando as missões. Vocês ganham algumas coisinhas aí e tudo. Já completei quase todas. Vai completando e ganha aquela caixa. Fechou? Tem o evento do site. Que o evento é o seguinte, rapaziada. Tá vendo essas moedinhas aqui? Você ganha ela abrindo caixa, upgrade, etc. Mas você pode trocar. Eu tenho 902 moedas. Eu posso trocar por... Essa daqui, ó. Vamos comprar duas caixas de aniversário. Posso comprar duas. Opa. Vamos clicar pra abrir a caixa? Bora. Chama no taruzeiro. Taruzeiro, ah. É tudo nosso, hein? Bora. Aqui, rapaziada. Tô confiante demais, é. O pagodão vai rolar, hein? O pagodovski. Opa. Nossa, eu achei que ia ver essa caixa, hein? Essa caixa aqui tá luxuosa. Boa, 7 dólares. Tá, Mac. De graça. Zero doleta na conta? Ah, você tá doido, sou? Ó, 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 ó. Ai, desolido espacial de novo. Vamos dar um upgrade nelas? Vou deixar aqui... Olha que coisa ali. Ah! Gama dople. Chama. Galera, vou dar uns upgrades aqui cabuloso. Que é o seguinte, vamos transformar. Eu quero dar um upgrade selvagem da maluquice do canguru. Olha essa maluquice do canguru. Vamos transformar 68 em 100 dólares. O upgrade é legal, mano. Então, vou pegar essa op. 61%, mano. Onde é que vai ser, rapaziada? Tô sentindo aqui, ó. Tô sentindo tudo na direita. Pode ir, pode ir. Chama. Olha lá, ó. Olha aí. Eu disse. I have told you, my friend. I know the way. I know the way. Do you know? Because I know. 150? Chama. Quem confia? Esse upgrade aqui tá abençoado, hein, mano? Tchau. Vou puxar essa faca. 60%, mano. Deixa eu vender aqui... Aqui mesmo. Chama. Bora. Bora. Na perolinha, papai. Na perolinha. Nossa, meu coração quase parou, filho. Não, eu tô chique bem. Eu tô chique bem demais. Eu vou meter aqui, ó. 250 dólares. Tá ligado? Será que dá pra chegar, mano? Aqui, ó. 53%. Olha, vai vir embaixo. Pode sentir. Quem tá sentindo tudo embaixo, fala eu. Deixa no negócio aí. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Vai vir. Falei? Eu falei? Para. Ai, na perolinha, Zé. Na perolinha. Chama. Chama no Taruzera. Vou meter 250 aqui também, Zé. Eu tô chique. Eu tô chique. Eu tô chegando com dois pés na porta. E se for grande é três. No, Zé. Alô, vamo lá, vamo lá, vamo lá, malo. Ô, Zé, eu tava com mil, saí com 2.778, mano. Eu tô pensando que eu vou ficar aqui suave no sapatinho, rapaziada. O que você acha? Eu vou ficar suave. Vamo ficar suave, mano? Nós tava com mil, Zé. Que isso? Que isso aí, Jota? Cê tá doido? É isso, rapaziada. Skin Club, cara. Chega chegando com dois pés na porta, cara. Clica no link na descrição. Clica em resgatar bônus. Resgata o bônus lá. Deposita com o meu código, mano. Pra ganhar 10% de bônus no depósito de vocês. Ou então, pode vir no maizinho. Digitar o cupom taruna aqui naipão, rapaziada. Fechou? Chega chegando com dois pés na porta pra ajudar o tarebão. Galera, é o seguinte, cara. É só pedir pra vocês, cara. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés. E tropa. Não se esqueça também de passar o nosso canal de vlogs. E assistir o videozão novo de vlog que eu soltei lá. Fechou, rapaziada? O link tá na descrição do vídeo. Tamo junto. E é nóis, tropa.